MULHER DA NOITE E também sou um boeme aventureiro Mas acontece que no rol da boemia Nunca terás um aborto de verdadeiro MULHER DA NOITE Seu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o seu papel Pois amanhã Quando perder a mocidade Sem lar, sem companhias Terás da boemia Apenas a saudade Sem lar, sem companhias Terás da boemia Apenas a saudade Mulher da noite Que amanhece nas boates Tomando uísque, cuba livre e cerveja Entre a fumaça de milhares de cigarros Levando a vida que seu coração deseja Mulher da noite Eu não vou lhe condenar Porque também sou um boeme aventureiro Mas acontece que no rol da boemia Nunca terás um amor puro e verdadeiro Mulher da noite Mulher da noite Seu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o seu papel Pois amanhã Pois amanhã Quando perder a mocidade Sem lar, sem companhia Terás da boemia Apenas a saudade Sem lar, sem companhia Terás da boemia Apenas a saudade Apenas a saudade Apenas a saudade Apenas a saudade Mulher de um Switzerland Apenas a saudade Misstra Minha